Eu acho que você é meu presente. Oi Rogério, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. É isso mesmo, é a estreia do técnico Marquinhos Xavier e é justamente ele quem vai conversar comigo agora para dar todos os detalhes então dos jogos do fim de semana. Marquinhos, boa tarde, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Você já tem experiência como técnico há mais de 10 anos. Vestir a camisa da seleção brasileira com certeza é uma experiência muito especial, né? É uma experiência diferente, né? Eu digo que é um caminho desafiador, mas ao mesmo tempo o desafio é proporcional também ao prazer de estar aqui, de realizar uma ideia profissional, de poder colocar em prática aquilo que a gente pensa e de encontrar um ambiente diferente do que é um ambiente de clube, né? Então é prazeroso e eu espero que possamos iniciar aí com o pé direito, né? Hoje você realizou o primeiro treino aí com a equipe agora de manhã aqui no Centro Olímpico. Como é que está a programação aí para essa estreia aqui amanhã? Nós fizemos um treinamento pela manhã, realizaremos aí um treinamento hoje à tarde e amanhã pela manhã, mesmo sendo o jogo às 21h30, a gente realiza um trabalho que normalmente é um trabalho de polimento, mais voltado à questão tática, né? E a questão também de alguns ajustes finais. Como a gente está nesse processo de conhecimento de todo o grupo, é importante que a gente aproveite bastante o tempo e otimize o nosso encontro aqui para resolver alguns problemas, né? O que esperar da seleção do Uruguai? É uma equipe que vem crescendo, assim como todos os outros adversários aqui no continente, tem intercambiado muito mais, passam por capacitações, então são equipes que têm nos colocado um problema sempre maior do que anteriormente. Mas nós estamos preparados também e eu acredito que o confronto vai ser um confronto de equilíbrio e eu espero que nós possamos aí vencer esse desafio novamente, né? Tá certo, Marquinhos. Muito obrigada pela participação aqui com a gente. Então, olha só, os jogos, eles vão acontecer na sexta-feira, às 9h30 da noite e a segunda partida no domingo, aí prevista para 10h da manhã, com transmissão ao vivo no Esporte Espetacular. Quem quiser participar é bom se antecipar, viu? Os ingressos antecipados custam R$ 5,00, podem ser comprados na sede da Funel, que fica na Praça Rui Barbosa, número 72, no centro. Na hora, os ingressos vão custar um pouquinho mais caro, R$ 10,00, aqui no Centro Olímpico. Rogério, eu volto com você. Rogério, obrigado, Vanessa, pela participação e boa sorte na estreia, Marquinhos. Um grande abraço.